O Conselho Semanal do Baralho Cigano Nesse mesmo WhatsApp você pode garantir a sua vaga no nosso Ritual de Hermes do dia 31 de janeiro para prosperidade, proteção, abertura de caminhos, boa sorte, velocidade e muito mais. As vagas são limitadas e o valor é super acessível. Na descrição do vídeo tem também os links do Grimório e de Afrodite, Curso de Reikus nível 1 e nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Láxima e Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos, curta, comente esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Isso também compartilhe, né? Para que ele chegue a mais e mais pessoas. Bom, gente, sem mais delongas, primeiro, siga no signo de Aries. Vamos ver. As cartas pedem um pouquinho de atenção na saúde de vocês, sobretudo com relação à parte da garganta. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidade chegando através de redes sociais e também de passeios que você poderá fazer essa semana. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas é que falam de harmonia, de estabilidade, mas é necessário apimentar um pouquinho mais as coisas que o relacionamento é um pouco morno. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade trazida por uma moça. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, crescimento, contanto que você se esforce um pouquinho mais do que a média. A mensagem para você é que você espaireça um pouco mais essa semana. Banho para você a semana vai ser um banho de hortelã na quarta, pescoço para baixo. Próximo signo, touro. Na saúde, atenção com enxaquecas, dores de cabeça, sinusite, vista cansada. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidades, mas não novidades boas não, tá? São pessoas que vão querer só a parte carnal e beijo, tchau. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas é que falam de alguns estresses por conta de fofocas. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego não veja emprego, só bicos e freelances. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, necessidade aqui de você ter muito cuidado com as suas palavras nesse ambiente de trabalho, seja com clientes, seja com colegas de trabalho, para que você não seja mal interpretado. Banho para você, a mensagem para você essa semana é que você evite, sabe, se conectar com pessoas frente fria, com pessoas negativas, porque aquelas pessoas só falam de tragédia, senão você vai igualar a sua energia delas. O banho para você essa semana é um banho de elevante, numa terça, corpo inteiro inclusive cabeça. Vamos lá, próximo signo, signo de gêmeos. Na saúde, atenção com a qualidade do sono, atenção com a imunidade também. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, não vejo grandes novidades. Vai aparecer até um ou outro contadinho, mas nada muito sério. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui pedem um pouco mais de diálogo. Vocês estão num momento meio tenso com o par, então diálogo é necessário para que vocês possam melhorar. Mas não só o diálogo de você falar, o outro também tem que ter a liberdade de falar, você tem que ouvir. Para a sua vida profissional financeira, quem busca emprego, tem oportunidade temporária trazida por um homem. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, eu vejo a criatividade um pouco mais elevada, mas cuidado para não roubarem suas ideias. A mensagem para você essa semana é descanse mais a cabeça, não só o corpo, tá bom? Banho para você, banho de boldo na sexta, corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo signo, câncer. Vamos ver. Na saúde, tudo tranquilo, semana boa, favorece atividades físicas. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão se envolver com alguém que quer algo sério, ou mesmo poderão conhecer alguém que lá na frente se tornará um namorado, uma namorada, enfim. Para os comprometidos e comprometidas, melhoria na relação, vocês conseguem apimentar um pouco mais as coisas. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade boa, sendo trazida por uma moça. Concursos públicos também estão favoráveis. Para os autônomos, os profissionais que a ter assinado é crescimento, solidificação das relações profissionais e você conseguindo obter destaque no trabalho. A mensagem para você é que você busque aperfeiçoamento profissional constante. Banho para você essa semana vai ser um banho de alfazema, então de lavanda, no sábado, pescoço para baixo. Próximo signo, signo de leão. Na saúde, atenção com alergias das vias aéreas principalmente. Vida amorosa, solteiros e solteiras. Eu vejo aqui contatinhos novos chegando, parece até que são mais jovens que você também, mas cuidado que são pessoas que não querem nada com coisa nenhuma, só vão sugar um pouco a sua energia. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de você pegar um pouquinho mais leve com par, que vai reclamar que você está querendo controlar demais a relação. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, vejo aqui empregos temporários surgindo. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, as cartas indicam aqui você tendo muita coisa para fazer, ficando assoberbado de trabalho, mas dando conta do recado. Mensagem para você essa semana é que você se conecte mais com o seu lado de criança interior, com atividades alegres. Banho para você vai ser um banho de alecrim na quarta, pescoço para baixo. Próximo signo virgem, vamos ver. Na saúde, atenção com a parte renal e atenção para as mulheres, parte ginecológica e para os homens próstata. Na vida amorosa, solteiros e solteiras precisam ter atenção, vejo você podendo vir a se envolver com alguma pessoa que já tenha um relacionamento em paralelo, cuidado para não se enrolar com isso. Para os comprometidos e comprometidas, a necessidade de você e do par se aproximarem um pouco mais a nível de conversas, a nível de passeios e a nível também íntimo. Na vida profissional financeira, quem busca emprego não vejo emprego, só becos e freelances. Para os autônomos, parcerias estão favoráveis. E para os profissionais de carteira assinada, cuidado para não contar demais as suas ideias para os outros. A mensagem para você é que você cultive mais o amor próprio essa semana. Tente se valorizar um pouquinho mais a nível de atitudes, até de presentes que você queira dar a si mesmo, seria interessante. E a nível de confiar mais no seu potencial também. Banho para você, hibisco, na sexta-feira, corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo signo, Libra. Vamos ver, meu signo querido. Na saúde, atenção com a coluna. Na vida amorosa, solteiros e solteiras vão continuar desse jeito. Não vejo grandes novidades para você. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui mostram a necessidade de superar algumas dificuldades, alguns desafios relacionados à distância. De repente, você se dedicando muito a trabalho, ou par, ou mesmo a viagem a trabalho atrapalhando um pouco esse relacionamento nesse momento. Mas isso conseguindo ser superado, tá? Na vida profissional financeira, quem busca emprego, não vejo emprego, só bricos e freelancers. Para os autônomos, necessidade de você ter um pouco mais de foco. Realmente, evite a procrastinação, se organize melhor. E para os profissionais de carteira assinada, eu vejo aqui você tendo algum tipo de provação nesse trabalho. De repente, o chefe colocando alguma coisa, um pepino aí para você resolver, alguma coisa assim mais difícil, mas você vai dar conta do recado, sim. A mensagem é que você descanse um pouquinho mais a mente essa semana, mas não somente, o corpo físico também. Banho para você essa semana vai ser um banho de canela de velho, no sábado, pescoço para baixo. Próximo, siga no escorpião. Cartas boas para escorpião. Na saúde, tudo tranquilo, vitalidade em alta, vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém que você já trabalhou, já estudou no passado, ou alguém que você trabalha e estuda atualmente. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam de melhoria nessa relação, vocês conseguindo se aproximar um pouco mais a nível de cumplicidade, a nível de ideais, a nível de plano de vida. As cartas estão muito boas para os casais. Na sua vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade trazida por um homem. É uma oportunidade que você vai começar pequeno, mas tende a crescer com o passar do tempo. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, destaque profissional, prestígio, aperfeiçoamento profissional favorável também. Mensagem, se conecte mais à espiritualidade. Ouça mais a sua intuição. Busque seus gurus, sejam entidades, sejam cartomantes. Mas, enfim, banho para você essa semana vai ser um banho de pétalas rosa branca, na cesta, corpo inteiro, inclusive, cabeça. Próximo signo, o sagitário. Na saúde, atenção com as articulações, principalmente das pernas. Na vida amorosa, solteiros e solteiras não vejo grandes novidades. Inclusive, pode até aparecer alguém do passado para você, mas nada relevante. Para os comprometidos e comprometidas, algumas conversas um pouquinho tensas que poderão levar a um afastamento nessa relação ou, pelo menos, uma mudança de ciclo para vocês. Na vida profissional financeira, quem busca emprego não veja emprego, só bem que os freelancers. Para os autônomos, necessidade de reorganização urgente na parte financeira para que vocês não entrem no prejuízo. E para os profissionais de carteira assinada, chance de uma troca desfavorável de departamento ou mesmo uma demissão. A mensagem para você essa semana é que você busque se manter calmo e busque atividades para você esparecer, para você ficar mais tranquilo, para você extravasar um pouco a energia retida. Seja uma atividade física, uma atividade intelectual, enfim. Banho para você essa semana vai ser um banho de boldo na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, o capricórnio. Na saúde, atenção com a saúde da pele, evite exposição demasiada ao sol. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar conversas com alguém que mora perto de você. Para os comprometidos e comprometidas, harmonia no relacionamento, vocês conseguem se entender melhor. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade boa trazida por um homem. Para os autônomos, crescimento, brilho, destaque, uma semana boa para você divulgar os seus serviços. Para os profissionais de carteira assinada, crescimento ou pelo menos uma troca favorável de departamento para você. A mensagem para você essa semana é que você busque realizar mais reuniões com pessoas da sua confiança, seja na família, seja no campo das amizades. Não se sinta sozinho. Busque a companhia de pessoas confiáveis para você partilhar bons momentos. Banho para você essa semana é calêndula no domingo, corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo signo, aquário. Na saúde, atenção com seu sistema gastrointestinal e com a sua imunidade também. É possível até que haja uma virose, alguma coisa assim para aquário. Rotavírus, alguma coisa assim para aquário. Atenção, tá? Na vida amorosa, solteiros e solteiras, vejo continuando dessa forma. Vejo até algum amigo tentando te ajudar nessa parte, mas sem grande sucesso. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de você entender mais o lado do par, evitar atritos com o par essa semana. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego não veja emprego, só bicos e freelances. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, eu vejo alguns estresses no ambiente de trabalho, seja com clientes, seja com colegas. Você precisa se manter mais calmo. Então, a mensagem para você é que você realmente evite falar essa semana. Ouça mais e fale menos, para você não ter tanto atrito, tá bom? Banho para você semana vai ser um banho de camomila. Você vai tomar esse banho duas vezes na semana, na quinta e no domingo, o corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo, siga no peixes. Saúde e atenção com a sua parte renal. Beba mais água. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinhos novos chegando, nada sério, mas bons a nível íntimo, bons para algo casual. Para os comprometidos e comprometidas, vejo você com vontade de pular cerca, não recomendo. Realmente você pode se prejudicar. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, vejo oportunidade sendo trazida por uma moça. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, você conseguindo suar a camisa, mas alcançando ali bons resultados, entrada inclusive inesperada de grana. Mensagem para você essa semana, que você pegue mais leve consigo mesmo. Ninguém é perfeito, evite o perfeccionismo em tudo. Banho para você essa semana vai ser um banho de manjericão na quinta-feira, pescoço para baixo. Esses foram os conselhos do Baralho Cigano para todos os signos do Zodíaco. Gostou? Então curte, comenta, compartilha esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Querendo marcar sua consulta comigo, procure no WhatsApp 21 97906 4248. O Zap já! Nesse mesmo WhatsApp você pode garantir a sua vaga no nosso ritual do Deus Hermes, já 31 de janeiro, para boa sorte, sucesso, prosperidade, abertura de caminhos, velocidade e muito mais. As vagas são limitadas, o valor é super acessível, membros, praticantes e iniciados têm desconto. Você que deseja duas ou mais vagas também tem desconto. Na descrição do vídeo tem também os links do Grimora e de Afrodite, curso de Reiki, uso nível nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Lakshmi e mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Um forte abraço para você, uma excelente semana para todos nós. Que Santa Sara nos abençoe e prosperidade sempre! Curta, comente, compartilhe esse vídeo para todos nós.